Ok, bom, bem-vindos todos ao mais um seminário do Raul, né? E hoje quem vai falar pra gente é o Francisco Ollison Rocha, ele é aluno de mestrado lá na ACHUSP, e ele é orientado pelo professor Daniel Cordeiro e o Coriento, ele. Ele vai falar hoje sobre o trabalho que ele tem pesquisado nos últimos tempos, que é a aceleração de simulações de cidades inteligentes. Então, Francisco, obrigado pelo seu tempo que eu vou falar aqui pra gente. Pode começar. Boa tarde a todos. Primeiramente eu queria agradecer pelo convite, né? O convite feito pelo professor Emílio e também pelo espaço disponibilizado aqui pra poder apresentar o trabalho que a gente vem pesquisando. Como ele falou, eu me chamo Francisco Ollison Rocha. Eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em sistema de informação da Escola de Arte, Ciências e Humanidades da USP, sobre a orientação do professor Daniel Cordeiro e sobre a orientação do professor Emílio Franceschini. Hoje eu vim apresentar aqui a aceleração de simulações de cidades inteligentes, Cidades Inteligentes, que é um subprojeto que faz parte do projeto do InterCity, que é um projeto financiado pela Fundação CAPES, FAPESP e CNPq. Essa apresentação vai estar dividida nos seguintes tópicos. Primeiramente eu vou fazer a introdução, falarei do problema abordado, apresentarei a proposta, os resultados obtidos até o momento e os trabalhos futuros. Vamos lá. Falando inicialmente aqui do InterCity, que é um projeto de pesquisa colaborativa patrocinado pelo Instituto Nacional de Ciente e Tecnologia, o NCT, relacionado às cidades inteligentes e à internet do futuro. Esse projeto, ele contempla a participação de nove instituições brasileiras, nove universidades, nesse aglomerado de instituições, e duas delas é a Universidade de São Paulo, a USP, e a Universidade da FABC, que contempla esse grupo. Esse grupo, ele visa abordar desafios e iniciativas de pesquisa em três frentes, Networking and High Performance Distributed Computing, engenharia de software para a internet do futuro, análise e modelagem matemática para a internet do futuro, e cidades inteligentes. E nesse meio, nesse contexto de pesquisa, desse projeto, existe uma frente relacionada a simulações em cidades inteligentes. Mas por que utilizar simulações no contexto de cidades inteligentes? Grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Tóquio, Paris, sofrem por diversos problemas. E, geralmente, existem problemas relacionados ao transporte público, à distribuição de água, à poluição, à saúde, entre outros tipos de problemas apresentados nessas cidades relacionadas ao grande crescimento populacional que as mesmas apresentam. E, para a resolução desses problemas, não se dá por soluções triviais. São necessárias soluções que sejam inovadoras, pois não são problemas fáceis de se resolver. E essas soluções nem sempre são fáceis e baratas de se pôr em práticas ou testá-las. Então, uma alternativa é o uso de simulações, para que possamos testar essas soluções, validá-las antes de ter um alto custo, pôr em práticas e não ser uma solução adequada para resolver o problema. Então, testamos antes por meio de simulações. E, nesse projeto, no contexto de simulações, temos o InterSimulator, que é um simulador de tráfego urbano. Ele é open source. E foi construído em cima de um simulador, chamado Sindiaska, que é um simulador de eventos discreto. Ambos foram desenvolvidos sob a linguagem de programação funcional Erlang, que é uma linguagem baseada a atores, que propicia a implementação de aplicações paralelas e distribuídas com uma certa facilidade. É uma linguagem também tolerante a falhas e tem outras atribuições relacionadas a ela. Esse simulador simula o mapa de uma cidade ou uma região com viagens de pedestres, sistemas de ônibus, metrôs e carros. Aqui temos um exemplo de uma simulação, desse simulador, onde é que apresenta aqui um mapa de uma região, um mapa de uma cidade, onde temos esses pontos verdes, esses triângulos vermelhos, que representam os carros trafegando nessa cidade, nesse mapa. E esses pontos em vermelho, eles representam carros que estão com a velocidade reduzida. Pode ser por um condicionamento, ou porque ele está saindo de uma rua e entrando em uma outra, dobrando, então ele reduz a sua velocidade. E os verdes são o que eles estão na velocidade normal, na sua velocidade média. E a partir dele tem um gradiente de um verde para o vermelho, verde, vermelho, amarelo e laranja. Prosseguindo. Embora ele utilize, por exemplo, de uma linguagem como o Erlang, que facilita o paralelismo e a computação distribuída, o Intimulator apresenta de alguns problemas, como a utilização em torno de 50% da CPU. Então, toda a sua execução é limitada em 50%. Ele não chega a utilizar toda a CPU. Ele não utiliza todos os recursos disponíveis a ele. E outro problema também é o uso excessivo de memória, que temos aqui, por exemplo, a execução em uma máquina contendo 8 GB de memória RAM para as 169.665 viagens. 8 GB de RAM não é o suficiente. E a gente se depara com cenários como cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Tóquio, que existem milhões de habitantes, milhões de veículos, milhares de ruas e tudo ao mesmo tempo acontecendo. Então, para essa quantidade de memória, 669 mil viagens não foram o suficiente. Então, imaginem executar, por exemplo, um milhão, dois milhões de viagens, de atores da linguagem Erland ao mesmo tempo. Então, é necessário mais e mais memória para isso. E um outro problema também é a não escalabilidade do simulador. Então, tanto em relação à memória distribuída, quando vamos particionar os dados e as tarefas entre os processos, ele não apresenta uma boa distribuição das tarefas. E também, voltando aqui para uma única máquina, vemos que se quisermos aumentar a quantidade de viagens, pedestres, carros, até o tamanho da cidade, o mapa, esse simulador não será escalável em termos de data, né? Em termos de dados, quando é executado em uma única máquina. Assim, diante desses problemas, prosseguindo aqui, temos a... Como os dados são representados aqui no nosso simulador, né? No Simulator Simulator, onde o mapa da cidade, ele é representado como um grafo G, com um conjunto V de vértices e um conjunto E de arestas. Esse conjunto V de vértices representa as conexões entre as ruas e as avenidas, e o conjunto E de arestas, eles representam as ruas e as avenidas. E também, além do mapa, temos um conjunto de viagens de origem e destino, onde essa viagem, um carro, um pedestre, parte de um ponto de origem no nosso mapa, que no caso é um vértice do nosso gráfico, a um ponto de destino no nosso mapa, que é representado por um vértice no nosso gráfico. Prosseguindo agora para a proposta, diante de todos esses problemas, para tentar mitigar ou solucionar a parte deles, apresentamos a proposta que é a utilização de pontos de simulação, uma técnica chamada SimPoints, Simulation Points, onde aqui, vou agora apresentar um cenário onde temos a execução de uma aplicação, no caso, o Zip, e nessa imagem aqui, vemos aqui segmentos coloridos, né, de intervalos de execução. Cada segmento aqui representa um intervalo de execução com um conjunto de blocos de código executados. E nesses intervalos de execução aqui, no meu eixo Y, eu tenho algumas informações referentes à execução nesse cenário. Por exemplo, introdução de Introduction Cache Misses, Data Cache Misses, Branch Miss Prediction, Performance IPC, e por aí vai. E percebemos aqui que em alguns intervalos, por exemplo, na cor amarela, esses intervalos têm semelhança. Visualmente, vemos que eles apresentam semelhança tanto em relação às informações nele, como Introduction Cache Misses, quanto ao seu tamanho e tempo de execução ali na nossa imagem. Então, partindo desse ponto, que eles são semelhantes entre si, tanto a cor azul, quanto a cor amarela, quanto a cor vermelha, essa técnica visa o quê? Se um desses intervalos tem um comportamento semelhante ao outro, consequentemente, o outro poderia gerar o mesmo comportamento, ter o mesmo... ser semelhante entre si. Então, ela visa o quê? Pegar esses comportamentos semelhantes, esses fluxos de... esses intervalos com esses fluxos de execução desses blocos, e unir... agrupando em um cluster, um grupo, de modo que ele possa selecionar um desses representantes, desse grupo, e estimar os demais. Ou seja, então, em vez de executar todo o programa, ele vai pegar alguns representantes, como está aqui, chamamos de pontos de simulação, e vai estimar os demais, sem a necessidade de executar tudo. Assim, executando, gastando menos memória, usando uma fração da memória executada, e uma fração do tempo também. Prosseguindo, os pontos de simulações, que são os representantes únicos de toda a simulação, eles são obtidos a partir dos centroides, da minha clusterização, e essa clusterização pode ser feita por um algoritmo como o K-MIS, utilizando métricas comuns, comumente utilizadas em outras aplicações, desse algoritmo, do K-MIS, como a distância de Euclidean e a distância de Manhattan, para que possa ser calculada a similaridade entre esses intervalos. Mas como é que eu vou comparar um intervalo com o outro? Nesse trabalho do SimPoints, ele utiliza uma estrutura chamada Basic Block Vectors, que nada mais é que um vetor, onde nesses intervalos tem uma seção de código que é executada do início ao fim, com uma entrada e uma saída, e esse vetor vai marcar o quê? Cada elemento dele vai fazer a contagem de quantas vezes esse bloco de código foi executado naquele intervalo de tempo. Para ficar mais fácil, exemplificando aqui, temos o Basic Block Vectors, onde aqui temos três intervalos, onde essas caixinhas aqui, quando tem A, B, C, D e E, são os blocos básicos de código e em cada intervalo, eu vou contar quantas vezes cada pedaço de código foi executado. Por exemplo, no intervalo A, no intervalo 1, o bloco A foi executado três vezes, o bloco B foi executado uma vez, o bloco C duas, e o D três e o E uma. E assim vai lançar os demais intervalos. Aí obtemos nosso Basic Block Vectors, aqui para o intervalo 1, para o intervalo 2 e intervalo 3. Agora sim a gente pode comparar a similaridade entre eles. Temos números e a gente pode medir a distância entre eles. E aqui utilizando a distância de Manhattan, por exemplo, temos aqui o intervalo 1, e o intervalo, a distância do intervalo 1 para o intervalo 2 é 2, a distância do intervalo 2 para o intervalo 3 é 6. Então a gente pode concluir que o intervalo 2, ele é em termos de execução dos seus blocos A, que ele subentende que um bloco vai gerar o mesmo, por exemplo, cache MIS e cache HIT lá na nossa arquitetura. Ele subentende que aqui o intervalo 1 é semelhante ao intervalo 2. Então eu, por exemplo, poderia utilizar o intervalo 1 para estimar o intervalo 2, pois eles têm um comportamento bem parecido. Então não precisaria, por exemplo, executar o intervalo 2, só executar o intervalo 1. diferente do caso do intervalo 2 para o 3, que é um pouco mais diferente. Então, já partindo para o nosso cenário, voltando aqui para o nosso simulador de cidades inteligentes, nós, ao invés, diferentemente do que foi aplicado na original do SimPoint, que foi aplicado em cima da execução e a arquitetura da aplicação, nós vamos aplicar aqui a técnica do SimPoint em cima do conjunto de dados gerados pela simulação. Vamos procurar por padrões comportamentais e, posteriormente, vamos clusterizar e selecionar um representante de cada grupo, de cada cluster, para estimar os demais participantes daquele cluster, aquele grupo. Só recapitulando aqui o simulador, que é uma imagem novamente de um mapa da cidade, onde ele já é representado por ruas e esquinas e essas ruas e essas conexões entre elas, no caso, são os vértices e as arestas, onde temos aqui o modelo de carros e a velocidade onde eles estão trafegando e os destinos que eles estão indo. Aqui é um exemplo de uma simulação, novamente, só para recapitular. Então, basicamente, como é que funciona no Simulator, aqui são os dados gerados, de onde veio essa ideia de aplicar em cima dos dados da simulação, qual o objetivo em aplicar a técnica em cima desses dados. Temos aqui duas imagens, um gráfico e um mapa de calor aqui à esquerda. Nesse mapa de calor à esquerda, estão representadas as ruas mais acessadas no decorrer de 24 horas. Vemos que tem ruas que são bastante acessadas e outras ruas que nem são acessadas, por exemplo, ou pouco acessadas. E no mapa, nesse gráfico aqui à direita, temos que o fluxo de viagens no decorrer do tempo, de 24 horas também. Então, percebemos que aqui existem picos em alguns horários, em horários que houve, tem pouco tráfego de veículos naquele instante e outros horários, novamente, que voltam a ter um pico. Então, existem ruas muito movimentadas em alguns horários, existem ruas que nem são movimentadas, existem ruas que, por exemplo, pode existir a possibilidade que aquela rua é muito movimentada em um determinado horário, e outro não. Ou uma rua semelhante a ela, que também tem a mesma propriedade, ela tem um engarrafamento em, por exemplo, seis da noite e cinco da manhã, outra rua tem um engarrafamento também. Por exemplo, a Paulista tem um engarrafamento no horário de trabalho e outras ruas, por exemplo, uma marginal, tem esse mesmo comportamento de engarrafamento. Então, a partir daí, por que simular, por exemplo, se a Paulista tem o mesmo comportamento que a marginal, por que eu vou simular as duas? Por que eu não pego, por exemplo, a simulação da Paulista e estimo a simulação da marginal? Assim, partindo daí, vamos pegar esses dados e meio que criar nosso basic block vectors, só que no nosso caso aqui, nosso basic block vectors são séries temporais, utilizamos as séries temporais para realizar meio que uma assinatura da nossa via em determinado período de tempo, e para isso, contamos com esse arquivo CSV, que é o resultado de uma simulação, aqui é um exemplo de um desses arquivos que o simulador gera para a gente, onde ele marca os eventos que aconteceriam em determinado tempo na minha simulação, ele marca também o veículo e o link. Esse link aqui é a minha aresta ou a minha rua no meu mapa. Esse link tem um identificador, um ID, o carro também tem um ID, e o evento que a gente está utilizando, esse conjunto de eventos, aqui na simulação, são os eventos de entrada e saída. Então, vamos marcar o fluxo de veículos na nossa via, na nossa rua ou avenida. Quando entra um carro, somamos um, quando esse carro deixa essa avenida, subtraímos, então, assim, vamos construindo a nossa série temporal. Por exemplo, aqui é um exemplo de uma série gerada, a partir de uma rua, a série 50 de um cluster 3 aqui, onde vemos que no início aqui começou próximo de zero, já começou com o veículo aqui, foi aumentando, e ela se mantém alto sempre o fluxo nesse período de tempo aqui, oscilou um pouco, mas sempre alto o volume de carros, nessa rua. Podemos dizer que até que poderia ser uma avenida bem movimentada, uma marginal, que tem sempre um grande volume de carros trafegando sobre ela. Bom, então, temos aqui a nossa série temporal, e agora a gente precisa identificar padrões comportamentais nelas. Temos um conjunto de séries, um conjunto que representam eventos que aconteceram em uma via em determinado período de tempo, e aqui, para o tipo de padrões que, por exemplo, podemos estar procurando, por exemplo, essa daqui, são essas duas séries temporais, a série 16 e a série do cluster 86, e a série 14 do cluster 86. Onde, nesse período de tempo aqui, no caso, estamos utilizando um período de tempo de três horas, de 24 horas de um dia, que corresponde a 10.800 segundos, no simulador. Onde temos aqui que, no início dessa série aqui, tivemos três picos de veículos, naquele dado instante de tempo, e na minha série 14 aqui, no final dela, tivemos os mesmos três picos de veículos naquela via. Bom, mas esses picos aconteceram em partes do tempo diferente, já na série, e dentro da minha série, eles ocorrem em ordens diferentes. Então, precisamos de alguma forma de comparar essas duas séries, que acontecem em tempos diferentes, na minha simulação, e os seus comportamentos acontecem em sequências diferentes, mas tem comportamentos parecidos, um com o outro. Para isso, estamos utilizando, vamos fazer a classificação, utilizando o algoritmo de K-Mins, e, para isso, utilizando a distância de time-wap. Essa distância é diferente de uma distância euclidiana ou uma distância de Manhattan, onde as mesmas, elas vão calcular a distância de ponto a ponto. Pego a série S, e a série T, vou pegar a posição zero na minha série S, e vou calcular, menos subtrair, por exemplo, da minha posição na minha série T, para todas as posições, alinhando uma a uma, as posições das duas séries. Aqui, no nosso caso, do diagrama de time-wap, ele vai procurar sempre a menor distância que corresponde já a um ponto, uma posição da minha série. Por exemplo, aqui eu tenho a posição S, a série S, e a série T, eu vou pegar a posição zero e vou calcular a distância dela, essa distância aqui, D, D de S, para T, de I, igual a S, de I, menos T, de I, ao quadrado. Então, eu vou calcular essa posição para todos os pontos da minha série T. Então, isso eu vou fazer, vou pegar o zero, vou comparar para os N posições da minha série T, vou pegar o 1, vou fazer isso para as minhas N posições e assim sucessivamente, até que eu preencha essa matriz aqui, que é a matriz de distância. Beleza, preenchi minha matriz de distância. O que eu faço agora? Eu vou pegar sempre as menores distâncias. Eu vou, por exemplo, quem é a menor distância da, supondo que essa série aqui em cima seja a minha série S, tá? Quem é a menor distância de S em T? Então, eu vou lá pegar a menor distância de S em T. Isso para todos os pontos de S. Aqui. Beleza, eu peguei todas essas menores distâncias, o que eu vou fazer? Eu gero o meu caminho de deformado, certo? Esse caminho que vai associar ponto a ponto da minha série 0, série S com a minha série T, como aqui podemos ver nessa imagem. Não sei se dá para ver bem, mas essas linhas aqui, elas representam as associações entre os pontos da minha série S com os pontos da minha série T. Então, é basicamente isso que o algoritmo vai fazer, ele vai calcular as menores distâncias de ponto a ponto da minha série S e a minha série T e, no final de tudo, quando eu obter esse meu caminho, que é a associação, é a deformação de uma série na outra, eu vou somar todas essas menores distâncias do meu caminho, no caso, e a soma total vai me dar a distância entre uma série e outra. Além disso, diferente, por exemplo, de uma distância mais rápida e de, ou de distância euclidiana, na minha distância BTW, eu consigo ter pontos em uma série que é associada a um ou mais pontos em outra série, ou seja, esse, essa informação aqui, ela está mais próxima dessa informação, desse outro ponto aqui, essas duas informações. Então, é basicamente, tem um pico aqui, e esse pico aqui se assemelha com esse outro pico aqui, então a gente meio que mapeia uma série na outra. Além da distância calculada pelo BTW, temos a distância de correlação cruzada, que é calculada por uma distância baseada em shape, que no caso, que é o que dá o nome ao algoritmo do K-shape, que é algoritmo semelhante ao K-means, só que a diferença é que a distância utilizada nele é essa distância baseada em shape, onde ela vai determinar a correlação cruzada entre duas séries também, duas séries temporais, e aqui, como exemplo aqui na imagem, temos uma série em azul e uma série em vermelho, aqui destacada, elas são parecidas, em seus picos, nas suas curvas, tem algumas diferenças, obviamente, mas elas têm um comportamento semelhante, então queremos comparar ela utilizando a distância baseada no shape e como é que ela é calculada. É um pouco diferente da distância de BTW, um pouco, bastante diferente, mas ela vai calcular o deslocamento, o quanto eu tenho que deslocar uma série em relação à outra. E ela vai fazer isso para todos os pontos de uma série, ela vai deslizar uma série, por exemplo, a série S sobre a série T e calcular quanto a série S tem que se deslocar para ficar parecida com a série T. Para isso, ele vai criar um novo vetor, um vetor que é a soma do tamanho das duas séries e nesse caso aqui, no cache-hape, ele está utilizando a distância por as duas séries do mesmo tamanho para ficar mais fácil para realizar o cálculo. Nesse exemplo aqui, mas também pode ser com séries de tamanhos diferentes. E a partir daí, ele vai calcular para cada ponto quanto ele deve deslocar aquele ponto para que a série fique parecida com a outra. Então, no final de tudo, depois de calcular tudo, ele vai pegar o máximo, o máximo em Y, então o valor máximo de Y é o valor em X que eu vou ter que deslocar a minha série sobre a outra. quanto maior for o valor em X ali, mais o maior vai ser o meu deslocamento e mais as séries são diferentes uma da outra. Se eu tivesse, por exemplo, um deslocamento de 1 e um deslocamento de 5, então duas séries que tem o deslocamento de 1 está mais próximo daquela série e a de 5 está mais distante. E, depois disso, o valor da distância aqui, no caso, foi feito na normalização, ele calculou essa correlação e depois normalizou os valores calculados e ele pega esse valor que é o máximo em Y e ele subtrai de 1. Esse pode ser valores negativos ou valores positivos. Quanto mais próximo, se der 0, as séries são perfeitas e são alinhadas entre 5. Quanto maior, no caso aqui, nessa subtração da distância, por exemplo, o maior valor máximo nesse caso aqui será 2, as séries quanto maior a diferença entre as séries A e praticamente não tem semelhança entre nenhuma. Prosseguindo, as nossas séries aqui, que são geradas pelo simulador, elas têm tamanhos diferentes, mas, devido à utilização da implementação do Cacheio, essas séries precisam ter o mesmo tamanho para que possamos realizar a comparação entre elas. Então, para isso, para que possamos deixar as séries com o mesmo tamanho, temos que realizar a interpolação. Por exemplo, aqui, vamos supor que a nossa série maior tenha um tamanho 5 no nosso conjunto de todas as séries, então, e as outras séries têm tamanhos variados entre 1 e 5. Então, pegamos, por exemplo, aqui uma série com o tamanho 3, né, de elementos, e vamos transformar uma série de tamanho 5, gerando uma nova série através dessa interpolação dessa série, mantendo todas as séries com o mesmo tamanho. E, para comparar as séries, na hora de fazer realizar o cálculo do meu, baseado no meu shape, eu preciso realizar uma normalização, porque, por exemplo, eu posso ter uma avenida que tem um tráfego de 80 veículos, lá, e isso representa um congestionamento naquela avenida, suponho. e outra rua que tem um tráfego de 20 veículos em determinado período, em termos de aquele pico, comportamento semelhante. E, eu quero comparar aquilo ali para mim, as duas têm um comportamento parecido ali no decorrer do tempo, só que, em valores, por exemplo, uma tem 80 e uma tem 20, mas o comportamento é semelhante, só que, o volume de veículos, na hora que eu for fazer o cálculo, é diferente, então a minha distância vai dar bem maior. Então, eu preciso realizar, realizar essa normalização para deixar as séries em uma faixa de valores, nesse caso aqui fica uma faixa de valores entre menos 4 e 4, isso só para realizar essas comparações entre elas, e para realizar essa normalização, a série normalizada vai ser igual à minha série original menos a média dos seus valores dividido pelo desvio padrão. Então, aí eu consigo obter essa, transformar a normalização de todas as minhas séries em uma faixa de menos 4 a 4. Depois de realizar essa normalização, fazemos a clusterização, certo? Aqui é um exemplo de uma clusterização, não só um, só poucas séries, aqui eu tive que reduzir o número para ficar visível, para que possamos enxergar mais ou menos como é que ele faz essa comparação. Aqui, em vermelho destacado aqui, é o nosso centróide, certo? Então, ele é o que é, todas as séries são comparadas à distância para ele. Temos aqui, por exemplo, que existe um pico de uma série em um determinado sequência no tempo aqui, na minha série rosa, da mesma forma como a minha série, esse verde mais claro e esse outro verde aqui um pouco mais escuro, que acontecem em sequências diferentes, mas eles têm um comportamento semelhante. Então, em algum momento, eu tive um fluxo de veículos leve, aconteceu um pico e depois eu passei até esse fluxo de veículos leve. Isso acontece nas três séries aqui apresentadas e com o meu centróide também extraído através do shape. Ele realizou uma extração desse shape no algoritmo do k-shape, que se assemelha a uma série dos presentes naquele cluster. Bom, beleza. até o momento a gente viu aqui como calcular a distância com dtw, a distância com shape, como clusterizar, temos duas formas, que é a utilização do caminhos com a distância dtw, a distância de, utilizando o k-shape com a distância baseada em shape, que utiliza a relação de cross-relação e agora, depois disso tudo, temos os centróides, calculamos a distância entre as séries, está tudo agrupado lá bonitinho, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa estimar, pegando o central de cada cluster, e estimar as demais séries. E para isso, a gente está utilizando aqui um mapeamento usando dtw, certo? A gente está calculando a distância e clusterizando usando o k-shape e utiliza o dtw para realizar o mapeamento entre duas séries. E para isso, para esse mapeamento, a gente obtém a partir do caminho deformado, se vocês lembrarem do que eu não falei anteriormente, é esse caminho deformado, é o caminho onde ele vai associar as menores distâncias da série s para a série t, então ele vai ter uma relação da posição a qual está associado, por exemplo, na minha série t, para a qual posição está associada na minha série s. E além disso também, a gente retorna a distância para que possamos realizar alguns cálculos em cima disso e obter a nossa série original, uma das séries presentes no nosso cluster e sim o nosso centroid. Além disso, de mapear todas as séries com o nosso centroid, precisamos reverter a escala original, pois no nosso cenário aqui temos que não existe menos quatro veículos, por exemplo, em uma rodovia e fizemos a normalização somente para podermos realizar a comparação, então temos que reverter a nossa série ao normal, como ela foi vinda com 40, 20, 30 veículos circulando entre ela e para isso eu vou mostrar aqui os resultados obtidos nessa estimativa que realizamos. Primeiro, somente aqui vou exemplificar os resultados obtidos somente para a utilização da reverter em escala, a normalização dela em escala, onde aqui temos o exemplo centroid do cluster 836, isso aqui está normalizado, certo? Então, em escala normal o pico seria em 20, aqui é a minha série original e aqui foi a minha série aproximada a partir da aplicação dessa fórmula, que no caso aqui é a minha série aproximada que é igual que é igual ao meu centroide, certo? Vezes o desvio padrão mais a média, então eu consigo reverter a escala apenas aplicando a minha fórmula de normalização de forma inversa. Mas a minha série original tem aqui o evento que aconteceu nela foi no início aqui, os picos, os três picos e quando eu aproximei aqui aplicando aqui a reversão de escala está mais para o final, certo? Os três picos ficaram mais para o final e a cara ainda não ficou tão parecida com a minha série original. Embora existam os três picos como se esperava, que foi realizada a comparação com o meu centroide que tinha três picos também, mas não se reverteu em relação ao tempo, no novo deslocamento do eixo X. Então, para realizar esse deslocamento a gente vai utilizar do nosso caminho deformado onde ele está mapeando cada ponto de uma série em outra. Novamente, aqui temos o nosso centroide do mesmo cluster com as mesmas séries e com a mesma escala e agora, em vez de só aplicar a reversão de escala, aplicamos também a fórmula que vai nos dar essa distorção no tempo, a gente vai deformar o centroide para que ele fique parecido com a nossa série original. Então, isso foi o que a gente obteve aqui, bem parecido mesmo, praticamente a mesma série, né? Se não for a mesma série. Aqui, um exemplo daqui, vindo de outra perspectiva, esse exemplo da minha série 86, da série original com a série estimada. Não é possível ver a minha série original, pois está praticamente igual uma à outra em termos de distância, então, não é possível ver. discussões e trabalhos futuros. Futuramente, pretendemos definir métricas, né, para mediar a acurácia da estimativa, para saber se, por exemplo, aqui, essa, de fato, essa nossa estimativa está sendo muito boa mesmo, só no olhômetro aqui está perfeita, mas em termos de números lá, como é que está. Depois disso, também avaliar o desempenho e a qualidade do cachefe versus o KMIS, né? Qual é a melhor acurácia na hora de clusterizar, qual demora menos tempo para executar, porque também tempo é o essencial para a gente, queremos acelerar simulações e, posteriormente, vamos realizar a implementação da técnica no simulador do InterSimulator, onde aqui, no momento, temos algumas implementações na linguagem Python, certo? Já conveniça por conta do data science e todo o algoritmo já implementado, como o cachefe e o KMIS e o simulador é implementado em Erling. Pode ser que seja necessário a gente implementar esses algoritmos em Erling ou apenas implementar a simulação desses pontos de simulação ao invés de a simulação completa, pegando somente os pontos selecionados na nossa clusterização, no caso, os centróides obtidos nos resultados da implementação do nosso algoritmo. Aqui. E da técnica dos simpoints. Esse é o descreto dessa pesquisa aqui, o grupo do INCT, Internet do Futuro para as Cidades Inteligentes, que é financiado pelo CMPQ, novamente pela CAS, e pela FAPESP. Obrigado pela atenção novamente. Essa foi a minha apresentação no trabalho, na minha pesquisa até o momento. Abro agora para perguntas e sugestões, dicas e comentários sobre o atual estado da pesquisa. Obrigado. Obrigado pela apresentação, Francisco. Alguém tem perguntas, comentários, sugestões? Vai lá, Tiago, eu sei que você quer falar. Pode falar, Tiago. Tá bom, já que você me chamou pela pergunta, eu vou fazer uma pergunta. Bom, primeiro, parabéns, Francisco, pela apresentação, trabalha bem melhor. Obrigado. Eu queria entender melhor como que você encontra um centroid para séries, né, e pelo que eu entendi tem a ver com o algoritmo cachê, então, se eu conseguir explicar um pouquinho como é que ele tira esse centroid, e da tua aplicação, eu não sei se eu come bola em algum momento, mas como você determina quantos grupos você tem que encontrar, porque isso influencia depois o poder de reconstrução, imagino, né? Tá. Eu, sobre o cachê, como é que ele determina o centroid, essa parte aí, eu estou estudando em relação a isso, né, essa medida de distância, que não é algo, assim, trivial de se entender, diferente, por exemplo, de a utilização do QEMINS, que ele tira a média de todos os componentes daquele cluster, e da parte dali ele determina o centroid, né? O cachê, ele faz um esquema diferente, ele calcula a distância para todos, calcula toda a distância para todas as séries daquele centroid, semelhante ao QEMINS, ele faz todo aquele mesmo processo, depois ele calcula o quanto ele tem que fazer de shift, o quanto ele vai ter que deslocar de uma série para ela se aproximar daquele centroide, e a partir daí ele tem uma matriz com todos esses deslocamentos, e eles fazem, eles realizam uma série de cálculos, que a Ines e Apache não chegar a entender como é que ela funciona, o sentido mesmo dela, mas ele realiza essa série de cálculos, onde ele tem, no final desses cálculos, ele tem dois elementos no final, onde ele vai determinar qual é o melhor, qual tem a menor distância para se tornar o centroide. Nos resultados, comparando até em relação à distância, e nos cálculos que a gente faz aqui em relação para comparar, o quão bom foi, por exemplo, quão próximo estava o centroide das outras séries, às vezes a gente utiliza, por exemplo, a distância de TW para meio que ter um pareio, fazer um dobro cheque entre as duas distâncias, e existe uma série que é, além do meu centroide, que lá dentro ele seleciona uma das séries das sequências, ou se não é uma das séries, é uma série que tem a mesma distância, o mesmo formato que o meu centroide. Então, no momento, estou supondo que essa série que tem, o centroide que ele seleciona é uma das minhas séries, é a que tem a menor distância para as outras séries naquele grupo, pois comparamos o centroide com uma dessas séries dentro do meu cluster, não sei se é o centroide, eles têm a mesma distância e têm o mesmo formato, então acredito que seja a mesma série que ele esteja comparando. Então, ele realiza todos esses cálculos, ele pega a matriz, ele faz, aplica a matriz de identidade, faz transporte de matriz, são vários cálculos que ele realiza nesse conjunto, e a partir daí ele consegue obter essa série. Qual era a outra pergunta que eu esqueci? Era como é que você determinava quantos clusters você ia tentar encontrar? Tá, a gente ainda está nessa, por conta até de questões de memória, para a execução da simulação. Geralmente, estou utilizando uma volumatria de 100 clusters, mas existem medidas, dependendo dos nossos dados, que é até técnicas como a medida do cotovelo, falando hidrofilamente, para determinar. A gente ainda não chegou no valor fixo, eu acho que vai depender muito da simulação, da forma que a gente vai utilizar. Porque cada simulação vai ter seu comportamento diferente uma da outra, né? A gente vai tentar simular, estimar a partir de um comportamento de uma rua que pode ser parecido com a outra em outra simulação. Mas, depende muito do volume de dados que a gente vai utilizando. Atualmente, esses testes que estão fazendo estão fazendo com um volume de 100 clusters. Alguns clusters estão ficando vazios, por exemplo, por não ter séries associadas a ele, então, o capital vai diminuir. E quanto menos clusters para a gente, menor. Porque quanto mais séries agrupadas em um único cluster, mais séries a gente vai estimar com a única série, né? Então, mais ganho a gente vai ter. Então, a gente não tem definido ainda quantos clusters e quantas séries no mínimo a gente poderia obter por clusters ali. mas quanto mais um cluster melhor e quanto menos cluster melhor para a gente. Mas, lembrando que é um volume de dados que vai ser grande, né? pode ser que o número de clusters também seja grande. Mas a gente não tem definido ainda. Ah, entendi. Tá bom, obrigado, então, só para contar um pouquinho como funciona no SimPoints original. o que ele faz é, ele tem um número mágico, ele queria da cartola, ele fala, eu tenho tantos intervalos, então eu vou pegar o número de clusters igual a 5% do número de intervalos. É um número meio da cartola, assim, que ele faz. Ele não faz nenhuma análise ali, se aquela posição é ótima, análise do cotovelo, nada disso. É meio, é meio mágico, assim. Apesar disso, funciona bem. Ah, entendi. Ninguém mais tem perguntas, comentários? Não? Ninguém? Bom, acho que é isso, Francisco. Obrigado pela apresentação de novo. E aí, bom, vamos tentar depois conversar, eu, você e o Daniel, para a gente poder responder as perguntas que o Tiago fez, de alguma maneira mais firme, saber responder exatamente o que o Caxeip está fazendo e tudo mais. Beleza. Obrigado, pessoal. Então, a gente se vê no próximo seminário, daqui, normalmente, a cada duas semanas, mas a cada duas semanas às vezes falha, mas quem sabe daqui a duas semanas a gente tem mais um seminário aí. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigado, e aí, o Caxeip